Ainda em Teoflotone, investigação também sobre o que provocou o acidente que tirou a vida de uma idosa de 64 anos na semana passada na região central. O delegado de trânsito em Teoflotone iniciou as investigações sobre as causas do acidente que tirou a vida da aposentada Ana Luíza Pereira dos Santos, de 64 anos. A idosa foi atropelada por um caminhão na Avenida Luiz Boale, na região central de Teoflotone. Por conta da gravidade dos ferimentos, a mulher morreu no hospital menos de 12 horas após o resgate. O delegado explicou os rumos das investigações. Temos que verificar qual foi a conduta do motorista, qual foi a conduta da vítima, para a gente poder aferir as responsabilidades no caso. A Avenida Luiz Boale é a principal via de tráfego na cidade e liga a região central a vários bairros. Um volume que pode chegar a 6 mil veículos por dia, segundo a administração municipal. A Polícia Civil esclarece que vai fazer uma perícia no local onde ocorreu o acidente. O motorista e testemunha serão convocados, assim também como a gente vai fazer um exame no local para perceber a sinalização de trânsito e aí poder chegar a alguma conclusão do que aconteceu. Além da perícia, o delegado afirma que vai buscar imagens de câmeras de segurança do local. A gente tem que observar e ter o cuidado de examinar a conduta, tanto do motorista quanto da vítima. Não é porque uma vítima veio a falecer em decorrência de um acidente de trânsito que significa que todo motorista tem culpa. O artigo 69 do Código de Trânsito Brasileiro é claro. Até 50 metros de uma faixa de segurança, o pedestre tem que utilizar o dispositivo, sob o risco de até ser responsabilizado se se envolver num acidente. Mesmo onde existe a faixa de pedestres, as pessoas não se sentem seguras por conta do comportamento de alguns condutores. É muito carro, muita moto. Mas o pessoal não dá preferência, não? Às vezes dá, às vezes não. Tem vezes que para, deixa a idosa passar, né? Tem vezes que não para, não. Porque o tráfego aqui é intenso. Aqui, ele para, mas o motoqueiro passa aqui a 80 por hora e o pedreço que vem lá, ele dá de frente com a moto. Então, não adianta. Apesar da sinalização das vias estarem em boas condições em Teoflotone, é comum ver pessoas se arriscando nas travessias. A polícia civil chama atenção, pois no trânsito, todos são responsáveis por si e pelos demais usuários. Quem é motorista, ele tem que conduzir o veículo para ele e para o terceiro. Para os transeúntes, eles têm que observar e ter cuidado no momento de atravessar uma rua. Ver se o sinal está fechado, está aberto. Existe o sinal de pedestre. E mesmo que ele respeite, o sinal de pedestre abriu para mim, eu vou atravessar na faixa naquele momento. A sua vida é muito mais importante que a responsabilidade de um autor de um delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor. O acidente que tirou a vida da aposentada Ana Luíza foi considerado inusitado pelo delegado. Olha, no centro de Teoflotone é muito difícil. Ocorre mais as famosas batidas de carro, onde não haja vítima, ou quando existe uma vítima, é um caso de lesão leve. Casos de morte no trânsito, nós temos muito nas BRs, nas rodovias. Aí nós temos bastantes casos. E nós aqui da Polícia Civil temos a obrigação de instaurar os inquéritos policiais para a apuração dessa morte. Para evitar situações de risco, a autoridade de trânsito em Teoflotone deixa orientações para condutores e pedestres. O sinal está aberto para mim e eu estou passando em cima da faixa de pedestre. Ele vai e passa. Pode ser que algum condutor de um veículo atropele ele e mate ele. Então, nós temos que tomar um cuidado para a gente e com o terceiro. Ainda que toda a sinalização de trânsito esteja a meu favor, eu quero preservar a minha vida e a de terceiros. Então, ainda assim, eu vou olhar se está vindo veículo daquele lado, se está vindo veículo daquele lado. E aí eu faço a travessia da rua.